Compramos 5 milhões, esse avião está chegando com 500 mil, então na hora que dividir vai dar um pouquinho para cada local. Então os senhores secretários de saúde, senhores profissionais de saúde, entendam, leiam o protocolo, o teste chamado teste rápido, ele vem num pacotinho pequenininho, a pessoa abre, o profissional de saúde dá uma lancetadazinha na ponta do dedo, pinga num quadradinho, faz a reação e lê aquele teste para o indivíduo com 20 minutos. Esse teste ele vai ser fundamental, primeiro, para a gente saber se aquela enfermeira, se aquele médico, se aquela pessoa que teve uma gripe ou que está com uma gripe no sexto, sétimo dia, opa, você testou positivo para coronavírus, então eu já sei que você eu tenho que tratar de um jeito. Não, você não é coronavírus, eu sei que você pode voltar para o trabalho de outra maneira.